Amanhã Morre de repente Que dia é este Que dia é este Sem ti Sem ti Que dia é este Que dia é este Sem ti Sem ti Um dia Só De melancolia Um dia De tristeza Sem fim Hoje O mundo Ficou incompleto Feito de uma lógica sem sentido Faltas-me tu Falta-me a casa e o teto Falto eu Faltas tu comigo Que dia este Que dia este Sem ti Sem ti Que dia este Que dia este Sem ti Sem ti Um dia só De melancolia Um dia de tristeza Sem fim Que dia este Legenda Adriana Zanotto